Nothing more for you Programa Variedades hoje aqui no Barzinho Bacana Um bar que tem um intercâmbio com um festival de barretos O Bar do Jão, de barretos dos independentes pra Cuiabá Pro Brasil, pro mundo, o Bar do Jão, no Programa Variedades Sempre bem com a vida, fazendo esse link com barretos Pra você Eu continuo aqui no Bar do Jão Um barzinho bacana, um barzinho feito pra você que tá aí em casa assistindo o programa Mais uma opção na noite, Cuiabá, daqui próximo da Universidade de Cuiabá, da Unique E hoje tá tendo um encontro aqui peculiar A rapaziada que tá indo pra Barretos O Luiz que faz a queima do alho E o Jão, tão indo pra lá também pra poder mostrar esse diferencial Qual que é a ligação desse bar aqui com o Bar dos Independentes lá em Barretos? Bom O Luiz Bom, primeiro parabéns Hugo, primeiro João, parabéns Seu programa é muito bem assistido por a gente E a ligação é o seguinte, que a gente trabalha há 16 anos fazendo a queima do alho em Barretos E a gente resolveu prestar essa pequena homenagem ao grupo dos Independentes Que tem um trabalho solidário junto ao Hospital do Câncer Nós temos lá a queima do alho Nós temos lá mais de 100 hectares de festa Então a gente tem toda essa tradição Então nós queremos trazer só um pedacinho de Barretos Pra cá, pra dentro de Cuiabá O pessoal aqui que é agarrido à pecuária O pessoal universitário E achamos esse ponto aqui, esse lugar Que traz um pedacinho do que é Barretos Gente bonita Pra dentro de Cuiabá E é isso aí A gente respeita a tradição, a cultura do peão do boiadeiro É tudo isso que nós estamos demonstrando aqui dentro desse bar Aí o João falou Pô Luiz, vamos fazer uma temática desse bar Qual será? Resolvemos homenagear os Independentes E aí foi muito bem aceita pelo João Nossa ideia aí, a gente fez esse bar aqui E tá com o proprietário aqui nos consentindo fazer isso A gente decorou, fez tudo em cima dos Independentes É bom, vocês não vão pensar que o bar é do João, meu não Eu também sou o João É dele É dele, o bar do João aqui O bar do João, como é que surgiu um nome muito bonito, por sinal O bar do João Como é que surgiu aí pra você fazer esse bar Essa parceria com os Independentes de Barretos Como é que surgiu isso? Trazer tudo isso pra Cuiabá Bem João, João é eu, sei, é todo mundo Todo mundo tem um pouquinho de João Realmente, eu sou parceiro do Luizão há muitos anos Nós temos uma parceria de toda a festa do estado De queima do alho Eu vou fazer uma parceria quando eu posso Vou ajudar o Luizão O que que é isso? É resgatar a cultura Porque aqui é um estado que é rei da soja, rei do gado, rei de tudo Mas a gente esqueceu dos valores Então a gente tá trazendo um pouquinho do valor Nesse clima aqui Pra quê? Pra pessoa se sentir bem, pra um pessoal bonito, pra aconchegante E um lugar pra beber uma cerveja E conhecer um pouquinho da cultura Se você ver o design aqui do bar É a cultura antiga É a cultura da tradição Então isso O Luizão conseguiu resgatar com os Independentes Isso é parceria Vem pro Bar do João Amigo Hugo do EBS O site do Hugo já tá cadenciado Hugo, qual que é a ligação do Bar do João com a festa de Barretos? Então, o Bar do João aí tá sendo uma referência aqui de Mato Grosso Pela decoração que é estilizada nos Independentes e de Barretos E aí uma grande parceria aí com o Luizão Preto Que é o número um de Barretos Que faz a queima de alho aí todo ano E aí tamo aqui com um pedacinho de Barretos em Mato Grosso Que Mato Grosso é uma terra sertaneja, cautre E aí tinha que ter um cantinho sertanejo também E o The Best Cowboys tá aqui registrando também juntamente com o João Programa Variedades E vamos estar em Barretos também Fazendo essa cobertura do maior evento Maior acontecimento do Brasil e também do mundo O The Best Cowboys vai estar também nesse grande evento aí Meu amigo Hugo do EBS vai falar do Bailão do EBS, né Hugo? Sim Bailão do EBS aí quero convidar a todos Dia 6 de agosto, o Bailão do EBS, o Bailão mais tradicional de Cuiabá No Jerônimo, dia 6 de agosto Vai estar lá, vai ter a novidade esse ano Vai ter o momento funk lá, hein? Novidade no Bailão Quem que vai ser o funk lá? O funk vai ser o Lucas Peter Nosso grande parceiro, o Lucas Peter E as atrações sertanejas? As atrações vai ter Jorge Miguel Vai ter Guga Cunha, Dene Juan Vai ter muita gente boa, várias participações Vai ser um show top demais Ingressos antecipados, venda de camarotes Como é que vai? Ingressos antecipados, a galera pode acessar a cabeça de Pacu Ou então ir no próprio Jerônimo Tem camarote ainda, eu acho que tem Telefone do Jerônimo Telefone do Jerônimo 65-3322-6919 Pronto Todo mundo no Bailão The Best dia 6 de agosto Dia 6 de agosto Com você Pra você Estamos aqui no Bar do João Especial de Barretos Esse bar tradicional aqui Aí Barretos 2016 Estamos aqui com a nossa linda Thalissa Como é que você tá, linda? Tô bem, você? Bom demais Sempre vem aqui? Sempre vem, pra quem gosta de sertanejo É um bar excelente Você já foi em Barretos? Não, ainda não tive essa oportunidade Mas eu quero ir Ah, mas aqui você já sente um pouquinho de Barretos? Sim, pelas fotos que eu vejo Deu pra sentir um pouquinho Estamos aqui com o Luizão Preto E aí Luizão, você tá com o que aí na mão de Barretos, hein? Eu gostaria de convidar todos vocês aí O João, é, você Pra esse ano É, de 18 a 28 de agosto É, festa do peão de Barretos Gostaria que você estivesse com a gente lá na Queima do Águia Nessa festa maravilhosa E desde já eu vou te dar a latinha comemorativa Esta é do ano passado Rapaz, ganhou a latinha de Barretos Aí, João Oliveira É a patrocinadora oficial do Barretos É a patrocinadora oficial do Barretos É a parceira da gente há muitos anos Desde sempre E essa cerveja é feita em agudos Estamos aí Vocês estão convidados, João Você em especial está convidado A participar da Queima do Alho Junto comigo Fazer a sua cobertura Mostrar o trabalho que a gente Nós, os matogrossenses Levamos a culinária e a cultura Do Mato Grosso Do Peão de Boiadeiro Do Pantanal Para Barretos E lá a gente é ovacionado Graças a Deus Nós do Mato Grosso Somos queridos lá É isso aí Enquanto marcado em Barretos De 18 a 28 de agosto Eu continuo aqui ao lado De Luiz Preto O homem da Queima do Alho E Hugo DeBeste O site oficial de Barretos No Bar do João Para você E esse amor morado Faz tudo acontecer Você me deixa de sangue Pra te dar mais prazer Eu curto com o seu amor Nothing more for you Eu sei lá Eu meσω